Um centro invernal que promete uma das melhores experiências de esqui e snowboard de toda a Argentina, mas ainda pouco conhecida de brasileiros. Vamos conhecer a estação de esqui de El Bolson. E se você chegou no canal agora, nós somos Rogério e Camila, e junto da nossa Cadela Oalho estamos em uma longa expedição pela América do Sul. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e vamos pra neve! Bora! A estação de esqui Ladeiras fica no Cerro Perito Moreno, a 30 quilômetros de El Bolson e 100 quilômetros de Bariloche. E hoje, pra acompanhar a gente nessa experiência, nós temos a ilustre presença dos nossos amigos viajantes também. Michel e Débora, do Me Deu o Mundo, também estão relatando a experiência deles na viagem, também estão em expedição, tem o canal, tem esse perfil no Instagram, então já segue lá. Viajantes, aventureiros e experiências aí! Obrigado, é um prazer enorme estar com vocês aí. Quando a gente está viajando, encontra pessoas que agregam com a gente e a gente está na mesma sintonia, é sensacional. Sensacional! Estamos animados, ansiosos, para conhecer aí a pista, e vamos que vamos! Valeu, vamos lá. Vamos lá! Esse é um processo Que sempre demora Então caso vocês vão esquiar É importante chegar cedo Pra poder provar o equipamento Deixar tudo certinho Pra ter uma boa experiência Aluguel de equipamento Ficou R$ 2,500 A bota O esqui e o bastão E a entrada da pista É R$ 5,900 por pessoa E lá em cima a gente vai contratar as aulas A gente vai pegar umas cadeirinhas Vamos lá até o platô Ela orientou onde que contrata as aulas Parcialmente equipados Ainda falta casco E os óculos Aqui não é obrigatório o uso de casco Mas gente Equipamento de segurança não é negociável Então da outra vez que a gente esquiou Em Skell eu caí E se eu não tivesse com o capacete Podia ter sido mais grave Então não é negociável De jeito nenhum Segurança é primeiro lugar Se não tem segurança Não tem diversão Aí a gente vai pegar agora a cadeirinha 20 minutos até chegar lá em cima Alugar o restante do equipamento Pra depois fazer a aula Que começa ao meio dia E é sempre difícil Andar com esse monte de coisa Eles falaram aqui também Tem que ficar sempre com o bilhete de entrada Individual Com cada um Porque se você pega uma cadeirinha E desce Você só sobe com o bilhete Então tem que estar Sempre junto ao corpo Graças Tchau 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 É bom isso que o esqui vai na frente, né? Nossa, fica muito mais livre, né? Nossa, não, e essa cadeira aqui tá mais... Tô me sentindo mais segura nela É Ai, porque quem tem medo de altura Não é fácil O equipamento é pesado E você não tá habituado Então dá medo E ó, é alto, né? É alto E são 20 minutos de... E nem começou aqui Porque aqui ainda tá baixo Porque a gente acabou de entrar Rogério e eu não somos exatamente pessoas muito experientes em esportes da neve E a gente quer compartilhar com vocês a maior quantidade de informações também E as nossas primeiras impressões aqui da estação de esqui de El Bolson É... A chegada foi organizada o estacionamento, né? A estrada pra chegar até aqui É, tranquila E mesmo no inverno Só neve nas laterais Então se isso é uma preocupação sua É... nós estamos aqui com neve na floresta toda aqui, toda essa região Mas na estrada, não Super tranquilo Então... Essa primeira impressão do deslocamento, já gostamos Bom, eu destaco também A experiência do esqui Além, claro, da velocidade... Esqui e snowboard, né? Da velocidade, né? De toda adrenalina também A gente gosta muito da paisagem, né? Que a gente... A gente acha que completa a experiência E a paisagem aqui a gente já tá adorando Claro, estamos no primeiro teleférico ainda Mas sabemos que tem pistas de esqui Inclusive pra iniciante É por entre esse bosque que nós estamos aqui agora Então... Isso a gente nunca teve, né? As poucas vezes que nós esquiamos Sempre em áreas afastadas, assim, de bosques Mas a gente tá muito ansioso Então... Porque é uma paisagem diferente Então mistura a experiência, né? A adrenalina, a velocidade, enfim... Do esporte É a sensação do esporte De deslizar na neve Mas a paisagem que faz parte também, né? É... Então a gente já tá muito... Positivamente impressionados Exatamente E só uma questão, né? É... Esses esportes de neve É uma atividade que tem que começar cedo Então, assim, a gente chegou 10 horas da manhã A gente... Agora já são um pouco mais de 11 horas A gente não terminou de alugar nossos equipamentos E é isso, a paisagem é linda E a gente continua aqui compartilhando com vocês As nossas impressões da estação Ski de El Bolsón Continuamos subindo! Subiu! 20 minutos essa primeira cadeira O que uma? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso queimar? Agora vamos pegar nossa segunda sija Segunda cadeira Para subir para o platô Que é onde a gente vai contratar as aulas Aqui nessa parte a gente viu, tem uma cafeteria depois a gente vai tomar uma cervejinha aqui e fazer um lanche e agora então a gente está subindo pra contratar a aula estamos aqui todos equipados já agora a gente está aguardando nosso professor depois de duas horas provando equipamento alinhando tudo contratando aula a gente conseguiu pegar uma aula para o nosso grupo então vão ser quatro pessoas e um instrutor o legal é que a gente está no mesmo nível aqui todo mundo iniciante mas a gente já teve uma primeira experiência então isso já facilita e a gente está ansioso esperando o instrutor aqui pra gente começar a esquiar vamos testar nossas habilidades em outra pista agora I'll go crazy cuz I can't escape when you call my name when you call my name make me lose my game when you call my name I'll go crazy cuz I can't escape when you Quando você me chama 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 Excelente! Que lindo! Muito bem? Vamos esquiar, galera! O bebe caiu e volta! O bebe caiu e volta! Não, não passa por aí! E aí Depois de duas horas de aula Eu, algumas quedas A gente agora já está habilitado Para fazer umas curvas Conseguir fazer uns movimentos mais rápidos Então agora a gente se despediu da Valentina Que é uma excelente instrutora Sem dúvida nenhuma É necessário um instrutor Se você não tem experiência Se você nunca esquiou Porque agrega muito e você se sente muito orgulhoso Com os primeiros passos Então a gente super recomenda Especialmente aqui Porque é gigante a área para iniciantes A gente está vibrando aqui Porque tem mais pistas do que a capacidade Que a gente consegue percorrer E agora Bora descer? Agora é por em prática Agora é por em prática E agora é por em prática Música Aí descemos, caímos, levantamos, mas estamos bem Cair e levantar, não há aprendizado sem manchas Adoro essa frase, não há aprendizado sem manchas Eu fiz um esquibundo ali, mas tudo bem Está inteira, está bem vivendo É diversão, esquina é neve, é diversão O negócio é preparar o psicológico para cair Porque cair vai cair E não se deixar balar E não se deixar balar Continuar, então vamos subir de novo Eu dei uma refrescada no meu bumbum Música Música Olha, eu ia falar uma coisa para vocês Essa pista que a gente está aqui agora É uma pista de iniciante É chamada o caminho panorâmico Mas ela vai por esse bosque aqui Dá para ver atrás de mim, né? Um bosque de lengas, né? Que é uma árvore típica aqui da Patagônia Sensacional, é lindo demais Você não sabe se você fica olhando para um lado Para o outro, se você presta atenção no esquí Tem que prestar atenção Se não cai, né? E a gente estava vindo desde lá de cima Do nosso grupo, todo mundo caiu Mas até cair é muito gostoso Na verdade, o mais complicado quando a gente cai É levantar sem tirar o esqui A gente aprendeu isso também Eu consegui, a Ká conseguiu O Michel e a Débora também conseguiram Mas não é fácil Então é assim, é uma sensação fantástica É divertido, é emocionante Olha essa estação de esqui aqui O Cerro Perito Moreno Aqui em El Bolson Tudo bem que a gente não conhece Muitas outras estações de esqui Mas é bonito demais Lá vem a Camila descendo a ladeira Taca-le-pau, Camila, velha Taca-le-pau Taca-le-pau, Papa Frita Sensacional Mas minha perna está tremendo muito Precisa ter bastante músculo E como a gente não quer pegar velocidade Porque a gente ainda não consegue controlar bem Dói mais ainda Porque para não pegar velocidade Você tem que ficar fazendo curva Então eu vi a galera descendo Que tem mais experiência E eles descem a milhão Porque eles têm muito controle Então não cansa tanto a perna deles Porque eles só colocam força na perna Na hora que precisa Na hora de frear Mas a gente desceu praticamente freando A descida toda Então trabalhem bem os músculos da perna Para ter um melhor desempenho Boa Encerrando um dia maravilhoso Aqui de esqui em El Bolson Assim, estamos extasiados Muito felizes Nos divertimos Aprendemos ainda mais, né? Ainda mais não Um pouco mais Porque nós somos iniciantes Ainda no esqui Mas estamos saindo Muito satisfeitos Muitos Eu fiquei extremamente emocionada Porque realmente hoje A gente colocou em prática Tudo que a gente Todas as aulas A gente tinha feito em scale Fizemos aqui hoje Mais duas horas Então a gente conseguiu Colocar bem em prática Porque tem muito espaço É gigante Belíssimo assim Então para quem é iniciante Eu acho assim Eu nunca vi Uma estação de esqui Para iniciante Com tantas opções E a gente não conseguiu Percorrer todas as pistas Não, não dá Assim, para percorrer todas De iniciante Eu imagino uns três dias Vindo aqui Porque tem muito E elas são longas O que é muito bom, né? Porque você pega uma pista E aí você vai nela Vai nela Vai assim bastante Até ela acabar E você pegar o meio de elevação Que é outro destaque Aqui de Albolson E uma, assim Uma dica Bônus Um bônus track agora, hein? Se você Assim como nós Não tem o seu próprio equipamento De esqui Nós temos a roupa Mas você precisa de Do esqui Da bota Capacete Óculos A única ressalva Que a gente faz aqui De Albolson Em relação A disponibilidade A oferta E a estrutura De se alugar Equipamento Aqui diretamente No centro de esqui É meio bagunçado É um pouco bagunçado É muito pequeno Então se vê em muita gente Não é legal E os equipamentos Por exemplo Os óculos Que nós pegamos Era ruim Não era aquele De proteção dupla Então estava Ficando embaçado O mesmo capacete Então, assim Qual a nossa recomendação Aprendemos na prática A gente sabe que Em Albolson Tem lojas de aluguel Então talvez Seja melhor Você já alugar lá E aí tem outra vantagem Você chega aqui Já no centro E já sobe Ou seja, você só vai Na bilheteria Porque perde-se um tempo Realmente no aluguel Você vai gastar aí 40 minutos Uma hora Só experimentando a bota Colocando Mais tempo A gente demorou duas horas Para chegar lá em cima Até porque aqui Onde aluga o esqui E onde aluga o capacete O óculos São lugares diferentes E distantes Um do outro Então fica aí Essa dica Bônus Se vem para Albolson Já aluga o seu equipamento Na cidade Porque você ganha tempo E provavelmente Você consegue equipamentos Até um pouco melhores E as aulas Acontecem ao meio dia E às duas da tarde Exato Então Cheguem cedo Esqui é uma atividade Que tem que começar cedo Agora são quatro e meia A estação já fechou Está todo mundo voltando Então realmente Passa muito rápido A gente sempre traz Uns snacks Umas barrinhas de cereal Porque a gente Nem conseguiu mostrar Para vocês Os lugares para comer Porque a gente Não parou A gente não parou Nem para ir ao banheiro Porque é bem distante Então Ai mas Mas é um dia Assim Eu comparo esquiar Com um dia Intensivão De parque de diversões Sabe quando você vai Num grande parque de diversão E aí Eu adoro parque de diversão Então eu vou E eu fico ali o dia inteiro Vou numa fila Vou para outra Do brinquedo para outro E aí você acaba o dia Nossa Quase nem tipo de comer De beber De ir no banheiro Mas você sai feliz Porque você se divertiu Eu estou saindo aqui Com essa sensação É E assim A gente viu o pessoal De snowboard Também Nas mesmas pistas Que a gente Se divertindo É E conseguindo ali Ter uma boa performance E nós vimos também Existe um passe Que é para pedestre Então se você quer subir Entrar na estação de esqui E apreciar Ou brincar do esquibunda Que aqui eles chamam De cool e patins É É um valor menor E a gente viu Várias famílias Muitas crianças Muita gente lá em cima Que não estava exatamente Com equipamento Nem de esqui Nem de snow Mas estava lá Apreciando Que paisagem né Rô Não Sensacional O bosque As montanhas Desde lá de cima Você Na parte mais alta Que a gente chegou Porque ainda tinha Como subir mais Quem tem níveis Mais intermediários Dá para subir ainda mais Ó Outra coisa Deixa eu falar aqui Está vendo aqui do lado Ver se você consegue mostrar Tem uma pista aqui O pessoal está descendo aqui Essa pista Ela também é de iniciante É Se a gente estivesse Com o nosso próprio equipamento A gente podia estar descendo aqui Como o Rô falou Se a gente tivesse alugado O nosso equipamento No centro de Albolson A gente podia estar descendo Essa pista aqui Que é para iniciante também E continuar aproveitando Até o final Porque quando você aluga aqui Você tem o horário Que a loja recebe de volta Inclusive a gente está atrasado Estamos atrasados Cinco minutos E ainda faltam uns dez Para chegar lá embaixo Eu não sei se eles vão estar Esperando a gente Então é só vantagem Você já chegar Ou com o seu equipamento Ou com ele alugado Já em Albolson Fica ótima dica Especialmente aqui em Albolson Eu acho que isso é importante Porque realmente Ficou devendo nessa parte Mas todo outro Gente Compensa Em tudo A gente está encantado Eu já até chorei De emoção É emocionante Muito mesmo E aí para enriquecer o vídeo Eu vou perguntar Para o Michel e para a Débora O que vocês acharam? E aí galera Sensacional A pista totalmente diferente Da outra É totalmente diferente Ela parece que é muito maior Teve outros caminhos Então a gente gostou bastante A experiência do Skel já foi legal Ajudou a gente ter bastante noção Aí hoje a gente pegou mais Conteúdo com a professora E outras pistas diferentes A gente conseguiu fazer Um nível avançado Agora na verdade A gente não é avançado Ainda é iniciante É Ainda é iniciante A gente estava falando assim Na verdade a gente tem A carteira de habilitação na mão É Então você vai para a alta escola Para aprender a dirigir Agora pilotar Depende do caminho que você quer seguir Agora você tem que conversar Com quem faz manobra No off-road Você vai conversar Com quem faz off-road Na pista de corrida Com quem faz corrida Agora nos falta mais prática Agora precisa praticar Agora precisa praticar E essa pista aí A única coisa que falta É em relação ao aluguel É O aluguel de coisas A gente indicaria Você já vim com o equipamento Porque aí você consegue aproveitar mais E mesmo com os nossos Porque nós quatro caímos Os nossos tomos Foi divertido o dia Com certeza Vai aproveitado Cair faz parte do processo Cair e levantar Cair e levantar É isso aí Com certeza É uma experiência que a gente indica Valeu gente Valeu Bom é isso Experiência aqui De conhecer a estação de skin É o Bolson Mais que aprovada E assim a gente se despede de vocês Lembrando Que caso vocês tenham alguma dúvida Que a gente não falou Aqui nesse vídeo A gente vai ter o maior prazer Em responder Então coloca nos comentários aí Para a gente poder Enriquecer essa comunidade E ajudar mais gente E se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no nosso canal E continue acompanhando As outras aventuras Da nossa expedição Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho